Já falei e repito, sou malandro, boêmio, livre, invadio, aquele que leva vida entre diversões e prazeres, a minha liberdade não tem preço, não tem preço e não abro mão, não chama o meu nome, não bebe do meu copo, não sabe com quem eu ando, mas sabe quem sou, eu, eu sou o samba, se quiser silêncio dá até pra escutar, um salve a Deus, a seu Zé e a nós, a todos os malandros que são batuqueiros, cria lá do morro do salgueiro, e se tu não acredita, bate de frente pra ver, e puro vai comer. Oh, 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 Oh Eu vou, a levai dos fr besoinas. Chegou o ar da sua vela Quem me protege não dorme, meu santo é forte É que eu sou malandro, batuqueiro Tria lá no morro, o salqueiro Se não acredita, bate de frente pra ver O coro vai comer Eu sou malandro, batuqueiro Tria lá no morro, o salqueiro Se não acredita, bate de frente pra ver O coro vai comer Lanoie, hoje o baché Sobe o povo de fé, me dê licença Eu vou pra rua que a lua me chamou Refletindo em meu chapéu, o rei da noite eu sou No parco, sobre as estrelas Quem nem o branco pode apresentar Malandro que é na ladeira Ele é Na ginga e no me colou no pé Só se me fez amor Pelas calçadas O mestre do salário Na madrugada É filho da sorte eu sou Vento só pra meu favor Gira sorte, gira mundo Malandro, deixa girar Quem das cartas sou eu Pode apostar É filho da sorte eu sou Vento só pra meu favor Gira sorte, gira mundo Malandro, deixa girar Quem das cartas sou eu Pode apostar O samba vadia O meu povo a cantar E a guia Paribá Tem minha filosofia Os braços da noite É Me deixe levar Eu vou Por perigos e vielas Chegou O barão das pavelas Quem me protege não dorme Meu santo é forte É quem me guia Na luta de cada manhã O mensageiro da paz De Laros de Sarabás É que eu sou malandro Batuqueiro Vem a lágrima O saldeiro Se não acredita Bate de frente pra ver O coro vai morrer É que eu sou malandro Batuqueiro Vem a lágrima O saldeiro Se não acredita Bate de frente pra ver O coro vai comer O coro vai comer O coro vai comer O coro vai comer Duta O coro vai comer Bate de frente Teat jove Obrigado.